RENOVAÇÃO 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 E no terreiro o seu olhar Que incendi o meu coração 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 E no terreiro o seu olhar Que incendi o meu coração 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 Já queixas da praia E o que deve ser do olhar E esse que vai embora Se não é assim Se não é assim Se não é assim Olha a terra 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 E lá no céu vai subir, e lá no céu vai subir E lá no céu vai subir, e lá no céu vai subir E lá no céu vai subir, e lá no céu vai subir E lá no céu vai subir, 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 O meu coração é transcendentão, o meu Deus é feliz É a verdade toda, não vai ser É a verdade toda, não vai ser Deu um homem pra você É uma bodama, não vai ser O meu coração é o meu coração O meu coração é o meu coração E eu não tenho que te dar de mim Não faz assim que eu não me amar Você é o meu coração O meu coração é o meu coração É só você é o meu coração O meu coração 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 é o meu coração O amor celebrado fica com tudo de prazer O amor no indivíduo pessoal O amor no indivíduo pessoal É o dar인데 que a dor standê no nosso trabalho É o daranda que a dor standê no nosso trabalho O amor no indivíduo pessoal O glamour sabe quando se afastasse O amor no indivíduo quello de distinctive Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, o nome de Deus é o meu Deixar de mim, não vai ser assim, não vai ser o que você tem, não vai ser O meu amor vai ter no pé, só, na estrela, nesse escanto meu céu Música 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 Música